A agroindústria Apiários Paulinelli, de Colorado, recebeu o certificado que autoriza o empreendimento a utilizar o selo arte em ato simbólico ocorrido no espaço da Ematerascar durante a 47ª Expo Inter, em Esteio. O selo arte é um documento de identidade e qualidade que possibilita a comercialização de produtos elaborados de forma artesanal em todo o território nacional. O selo vem em uma hora de grande importância. A gente que é de um município pequeno, a gente precisa extrapolar as fronteiras, sair do município para buscar o comércio regional, estadual e do país inteiro. Então o selo vem para abrir essas portas. A gente já tinha proposta para fazer feiras fora do estado, para vendas fora do estado, e a gente não conseguia suprir por uma questão de certificação. E hoje o selo nos abriu as portas, e eu estou dizendo assim para quem está nos perguntando, que é de fato um novo momento, uma nova inauguração do nosso negócio. A nossa família vem desde a década de 60 já na atividade da apicultura informal, para consumo, a gente ia para os vizinhos um pouco, né? E a gente desde 2008, a gente veio, novamente retornou para a apicultura, né? Obrigado.